Bem-vindos ao canal, essa é a série de vídeos número 3, do vídeo 3 iniciantes. Nessa série eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre suporte e resistência, beleza? Um pouco do que eu venho aprendendo sobre suporte e resistência, mostrar para vocês também um pouco do material que eu venho usando para estudar, é um material muito legal, aí e para a gente que está iniciando agora é muito importante a gente entender bem como funciona o suporte e resistência, então vou mostrar para vocês um pouquinho aí do suporte e resistência, eu fazendo as marcações, operando, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, dica aí no gostei, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho lá para vocês estarem recebendo sempre um vídeo novo assim que eu estiver lançando e vocês serem notificados, valeu? Um abraço a todos e vamos para o vídeo! Fala aí galera, eu estou mostrando para vocês uma parte do meu treinamento que eu estou fazendo que é baseado em suporte e resistência, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês o treinamento que eu estou fazendo, né? Eu fiz um estudo, vou mostrar para vocês um pouco do estudo que eu fiz, ó. Estudo, suporte e resistência, né? Um canal, canal de baixa e lateralmente também, beleza? Então, vamos estar fazendo esse teste aqui no... Na verdade não é um teste, né? Vamos estar treinando, né? Para a gente estar fixando isso na mente, beleza? Trabalhar hoje com suporte e resistência. Vamos daqui. Minha período de vela para 15 minutos. Vamos começar a traçar esse suporte e a resistência aqui, né? Limpar os antigos, né? Limpei. A gente pode ver que ele está com movimento de alta, né? Na macro tendência, como o pessoal costuma chamar. Estou começando a prender. Traçar um suporte aqui para a gente ver. Olha, pega esses daqui mais atuais. Se eu mudar a cor, deixa ele vermelho. Copiar ele. Aqui, ó. Vou pegar mais um. Deixa eu ver ela para cima. Essa aqui também. Onde é? Ela pode chegar. Se tiver uma hora, né? Mas eu vou pegar de uma hora da tarde para cá. Beleza? Agora, vou pegar essa vela. Vou pegar a vela de M5. Vamos ver se ele está respeitando. Está respeitando. Normalmente ela respeita. Lembrando que eu vou seguir a tendência, tá? Uma das coisas que eu erro muito, é que eu não sigo a tendência. Beleza? Então, vou estar seguindo a tendência. Tendência de alta. Então, vou dar... Está dando as entradas aqui. Não é para cima. Não é uma entrada para baixo. A tendência de alta. Eu vou estar dando as entradas para... Seguindo a tendência. Vou pegar também aqui. Uma linha de tendência aqui, ó. Vou pegar esse ponto. Marcando aqui, ó. E agora é só... Esperar... Aqui, ó. Botão digital. Deixa eu pegar aqui. Binárias. Usd. Beleza. Aqui eu posso programar. Eu vou ver ela de um minuto agora. Deve ter uma visão melhor. Bom, essa foi a minha marcação. Beleza? Vou fechar. Digital. Agora é aguardar. E toca aqui. Subir. Se ele romper. Vai romper. Vai tocar aqui de novo. E vai subir. Vamos aguardar aí. Enquanto isso, vou ver. Outras moedas aqui. Pelo horário. Já são... Vai dar 6h40 da noite. Vou pegar essa moeda aqui. Só para a gente... Ver como é que está também... Traçar aqui... O suporte e a resistência nela. 15 minutos. Beleza. Beleza. Limpar. Traçamentos antigos aqui. Pegar os atuais. Subir aqui um pouquinho. Vamos pegando aqui. Pegar esses atuais. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Está respeitando. Está respeitando. Aqui eu posso pegar também. Que vai estar respeitando também. Aqui eu vou até subir aqui para cá. Está respeitando mais aqui. Vamos pegar agora para a M5. Vamos ver como é que está. Marcação M5. E M1 agora. De manhã. De manhã a 9h30. Agora 13h4. Acho que agora 6h16. Está em uma micro tendência de alta. Vamos ver o que ele... Ele vai tocar aqui. O que ele vai fazer. E aí... E aí... Aqui lá atrás Tá respeitando também Tá em M1 M1 eu vou mudar essa cor Só pra você saber que é em M1 Beleza Vamos esperar aí Vamos ver aqui Tendência de alta Dá uma entrada aqui de alta Pra ver se ele vai buscar lá em cima Vamos ver se ele vai buscar lá em cima Vamos ver se ele vai respeitar A marcação pra 1 minuto São 43, eu marquei pra 45 Dá falta 2 minutos Então falta essa vela e mais uma vela Teve uma tendência de queda E agora Tá numa tendência de alta Ó, mas aqui ó Ele te respeitou Por enquanto ele tá respeitando Vamos ver a próxima vela Se vai continuar respeitando também É um pavio aí Ó, pajosão Vamos ver que o mercado Tá atuando aí Pelo menos é isso que eu tô entendendo Então deixa esse pavio Que tá na briga ali Pelo pavio a tendência Agora é que essa vela suba Ó Vamos ver se eu tô certo Pode ser que não Como eu tô aprendendo Então pode ser que algumas coisas Eu esteja equivocado Vamos ver Últimos 30 segundos É, pra você que ele respeitou Em seu minuto Se eu entrasse aqui A gente compra pra venda Eu teria ganho Ó, a vela agora vai lá em cima Quer ver? Vou entrar aqui Uma compra Peguei Vamos ver Vou ela subindo Ó, vou buscar lá em cima Agora, ó Desculpa aí A gente pode ver que esse horário É 16h45 da noite Do dia 27 de fevereiro Tá pagando pouco 73% Acho que começa o treinamento né Treinamento suporte e resistência Vamos ver Ó, a vela deu Deu um em pra gente Mas ela deu uma vela enorme Vai buscar lá em cima Caiu Vai ficar nessa briga aqui lateral Até daqui a pouco ele esticar lá em cima Vamos ver o Euro USD como é que está Olha o Euro USD também brigando ali A tendência aqui é de alta Vou pegar essa daqui E ir muito lá embaixo Vou diminuir isso aqui Vou pegar aqui Não consigo fazer uma marcação melhor Vou tirar essa e vou fazer de novo Vou pegar a partir daqui Vou pegar essa linha aqui melhor Pego melhor aqui Melhor Bateu, respeitou Bateu, respeitou Bateu, respeitou Bateu, respeitou Então vamos ver aqui Olha Vamos lá. Você vai descer, vai subir, vai bater, vai romper. Aqui é uma velha enorme. Aqui duas velhas quase do mesmo tamanho. Esse aqui com pouco pavio, tanto para cima quanto para baixo. O mercado está mostrando aqui, pelo que eu aprendi, indecisão. Vamos ver, vai confirmar aqui. Estou bastante material, bastante conteúdo de estudo. Estou com aproximadamente quase 100 GB de material de estudo. 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 Bom galera, isso é o que eu aprendi que eu estou entendendo como suporte e resistência. Beleza? Você não acha que eu esteja certo? Então, comenta aí para mim, para eu saber também o teu ponto de vista. Como eu disse, eu estou aprendendo. Então, é importante saber a opinião das pessoas também. que você opera há bastante tempo e quiser dar uma dica aí. Comenta aí para mim o teu comentário. Se você também tem um canal ensinando. Me manda aí para eu poder acessar, assistir seus vídeos também. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Leiro USB. Ó. Vai romper, vai lá para cima, hein. Está respeitando. Pode ser que agora ele rompa e suba. Ó. Espera aqui a próxima, eu vou entrar para... Estando que ele vai romper. Vamos ver. O princípio está respeitando. Ó. Voltou. Ó. Vai entrar. Entrei. Ó. Certo aqui, eu entrei ali, eu mais o certo. Eu espero ele retrair. Cair. Até ele tocar nessa linha azul. Tem uma linha de tendência de alta que eu fiz aqui. Ok? Ou esse rompimento aqui. E ele vem buscar aqui em cima. Pelo menos é isso que eu estou aprendendo. Não sou o dono da razão. Ainda mais agora que eu estou iniciando. Beleza? Vamos ver lá o que vai dar. Vamos ver lá o que vai dar. Está uma briga forte ali. Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir lá para cima. Vamos lá os últimos 30 segundos. Vamos ver, vou ser verde ou vai ser vermelho, hein? 5 segundos, 4, 3, 2, 1, deu o inho, opa, beleza, vamos acompanhar aqui para ver se ele vai lá em cima, deixa lá em cima, ó, essa marcação que a gente fez, isso aqui é antigo, ó, mas históricamente não tem muita coisa, tá vendo? Deixa eu ver, se ele vai romper e vai buscar lá em cima, ó, eu apostaria que sim, ó, ó, o euro está respeitando muito essa linha aqui de um minuto. Bom, galera, é isso aí, já estou indo para 20 minutos de vídeo, não vou estender muito não, essa foi minha marcação, isso é o que eu estou aprendendo, tá, esporte e resistência, eu poderia botar cores aqui, para melhorar, né, como se ele tocasse aqui, né, entrasse com compra, e aqui venda, se ele já agora mudou, tá, aqui agora seria compra também, beleza, olha lá em cima, aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá, aqui, ó, ó, beleza, bom, galera, é isso aí, tá, isso é o que eu estou estudando, esporte e resistência, tá, fiz aqui um treinamento, tá, fiz aqui um treinamento, também não é só estudar, tem que praticar um pouco, essa é a conta de treinamento, como vocês podem ver, minha conta real, ó, só tem 5 centavos, tá, ele vai tocar ali, ó, deixa eu mudar aqui, vou dar uma entrada aqui, entrada de senha, toca neném, não tá aqui, bom, não tocou, é isso aí, mas aqui é o que ele tocasse aqui, na linha de tendência de alta, não entrasse para compra, tá, mas a princípio, o que eu estou entendendo está correto, beleza, nas minhas marcações, no meu entendimento, ele vai buscar lá em cima, vou buscar essa linha aqui, beleza, mas é isso aí, tá, tu gostou, curte aí, tá, se tu tem já experiência, e opções binárias, deixa o link aí, para até eu mesmo poder estar assistindo os seus vídeos, tá, você tem algum canal, deixa aí, não esquece, curte, compartilha, dá o seu like, se inscreve no canal, beleza, me segue lá no Instagram, vou também passar bastante conteúdo lá pelo Instagram, beleza, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, hoje foi um pouquinho sobre suporte e resistência, vou ver se amanhã, hoje dia 27 de fevereiro, vou ver se amanhã dia 28, eu consigo gravar mais alguma coisa, algum conteúdo do que eu esteja estudando, beleza, forte abraço para vocês, uma ótima semana, estamos aí já chegando em março, que tem, março seja um mês super abençoado para todos vocês, mês muito bom para que opera, tá, que o mercado se estabeleça aí, consiga se estabilizar, né, que esse lance de coronavírus aí, mercado também estável, vai ver, ela está acompanhando o nosso raciocínio, acho que o mercado consegue se estabilizar, todos vocês consigam ter um mês aí de março, que vai se iniciar, né, daqui a dois dias, três dias, vocês consigam ter um mês super abençoado, super lucrativo, valeu, obrigado mais uma vez por você estar assistindo esse vídeo, e até uma próxima oportunidade, um super abraço a todos, valeu, fui! Fala aí galera, beleza? Então, esse foi um pouco do que eu vim aprendendo sobre suporte e resistência, né, se você ainda não se inscreve no canal, se inscreve aí, dá um like aqui, faz isso por favor, ajuda a gente, compartilha se conhece alguém que está iniciando no trailer também, aí indica para assistir o nosso vídeo, nossa série, está acompanhando a gente, valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo, fui! E aí